Em cada vitrine uma promoção, mas nem todo mundo consegue comprar por ter o nome nos órgãos de proteção ao crédito. A pequena redução da inadimplência desde setembro de 2013 até este ano não refletiu muito nas vendas. Em Cachoeiro, apenas em 2014, 1.550 inadimplentes buscam limpar o nome. Na CDL, é o ponto de partida para reabilitar o crédito. O primeiro passo, se a pessoa já sabe onde ela tem a dívida dela, é procurar a empresa e negociar diretamente com a empresa. Mas se por um motivo ou outro a pessoa tiver perdido o controle de onde ela tem a dívida, ela pode vir ao balcão de atendimento da CDL, com os documentos pessoais, fazer a consulta aqui. Aqui a gente tem toda a informação de SPC e Serasa juntos. E aí aqui ela vai retirar esses nomes das empresas onde ela tem a inadimplência, procurar essa empresa e fazer a negociação. Esta comerciante já tem sua estratégia para ajudar o cliente a negociar uma dívida. Olha, quando o cliente chega na loja para ele já querer resolver o problema dele, já é um grande passo. Então nós fazemos a nossa parte que é facilitada da melhor forma que a gente puder. Então nós ajudamos ele no que ele precisar. Nós dependemos do cliente. Nós existimos por causa do cliente. Então é muito importante e é interessante para nós e para o cliente também que haja esse retorno, que haja essa solução para o problema. Mesmo com os altos índices de inadimplência, muitas empresas ainda não são conveniadas aos órgãos que asseguram uma consulta dos novos clientes. É um risco, porque a informação hoje é a base de qualquer negociação para concessão de crédito. Então nós hoje, enquanto CDL Cachoeiro, nós temos a informação de SPC e Serasa. Na região, no município de Cachoeiro de Itaperim, a CDL Cachoeiro é a única entidade que tem a informação de SPC e Serasa juntos em tempo real. Então quando você faz uma consulta, você sabe se a pessoa está devendo aqui em Cachoeiro, no norte do estado, no norte do país ou no sul do país, a informação é completa. E nesta época as empresas estão mais flexíveis para negociar uma dívida. Então ela oferece condições especiais, como por exemplo, o perdão de parte dos juros ou até mesmo a totalidade dos juros. Ela concede prazos para que a pessoa consiga quitar aquele débito também. E aí quando ele faz a negociação total da dívida, de todo o montante, o nome é retirado da base de dados de SPC e Serasa imediatamente. Essa maquininha aqui veio facilitar muito a vida de quem vende e de quem compra. É rápido, seguro, mas acreditem, segundo dados da CDL e SPC, o velho e antigo crediário estão mais em moda do que nunca, principalmente nessa época do ano, na hora de fidelizar os clientes. Ah, eu tenho cliente de uns oito anos que é fiel ao crediário. Então a loja que tem condição, o comércio que tem condição de ter um crediário próprio é interessante. Porque a pessoa tem que voltar na loja para poder fazer o pagamento da prestação. E quando ela volta na sua loja, ela vai ver um outro produto que interessou a ela também. Às vezes chegou um novo produto que vai encher os olhos daquele cliente e ele faz com você uma nova compra. Tem loja que às vezes, ó, terminou seu carnê, hein, tá na hora de começar outro. Então você tá com aquele cliente sempre dentro da sua empresa, ele tá sempre retornando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.